Fala rapaziada, acabei de cair aqui em Revontulho, porque meu jogo tá zerado, ó Esse vídeo é pra mostrar pra vocês que dá pra encontrar bastante animais mesmo quando você tá começando no jogo, quando você é nível baixo Eu fiz um backup do meu save, logicamente, né, eu não vou zerar o meu jogo, mas nesse momento eu tô nível 1 Aqui são 18 e 14, vamos correr aqui pra já tentar liberar esse posto aqui e sair pra gente caçar um pouco de bicho Eu sempre falo pra vocês que pra você conseguir bastante sucesso no jogo, você tem que caçar próximo da água, né É o que eu vou focar hoje, já ganhei 100 de XP aqui, vamos dar um rolê, deixa eu ver se eu consigo ajeitar aqui meu binóculo Ok, meu binóculo veio pra cá, jogo meu redutor pra cá, vou dar um rolê e vamos ver se eu consigo encontrar bichos ou não, pessoal Lembrando que eu tô com as armas iniciais, tá Então eu vou tentar aqui acertar também uns gansos aqui, ó, mesmo com a munição errada pra fazer uma graninha E aqui é o seguinte, agora eu vou marcar um lago aqui, ó, já vou dar um rolê perto dele, fechou? Bora, porque geralmente perto de lago que tem bicho, mas nesse horário das 6 aqui eu não sei se eu vou encontrar muita coisa Mas como a intenção é mostrar que dá pra encontrar bicho e fazer uma grana no começo, vamos pra lá Vamos ver se eu consigo pegar um ganso desse aqui Esqueci de carregar, né Acertei esse aqui, ó, deixa eu tentar seguir ele ali Acabou de cair Vamos ali pegar o ganso Ele vai tá mais ou menos aqui, ó Cadê minha marcação, Jesus? Marcação ficou no céu, mas beleza Vamos aqui com a nossa queridíssima lanterna E vamos procurar esse ganso Ah, deixa eu liberar essa zona aqui já Perfeito Olha o ganso aqui, pessoal Por que que é importante matar o primeiro animal do jogo, ó? Matei o ganso mesmo com a arma errada ali, ó Ganhei 433 de gold Vou aceitar, é, vamos colocar não mostrar, ok Pronto, ganhei 433, agora eu posso fazer o seguinte Eu posso voltar lá pra casinha, porque eu comecei aqui seis e pouco da tarde Caso o mapa que você comece não seja seis e pouco da tarde Aí você pode continuar Mas agora eu já tenho dinheiro pra dormir a primeira noite, entendeu? Custa 250 Caçar a noite pra um iniciante não é muito bom Porque se você tá começando agora Pode ser que você não tenha equipamentos de visão noturna Simplesmente não tenha costume de caçar a noite Então eu aconselho sempre você buscar rapidamente o seu primeiro animal Ali eu conseguir matar um ganso Então agora eu consigo dormir E durante o dia é muito mais fácil, né? Durante o dia é easy de você encontrar animais Vamos aqui que tem uma caminha Eu vou dormir E a gente começa às oito da manhã Chegamos aqui na casinha Vamos dormir até umas Umas oito e vinte Pronto, 250 tá pago Temos um dia inteiro agora pra caçar, pessoal E por mais que a caçada seja ruim No final do dia a gente vai ter dinheiro Pra tá pagando outra noite dessa se precisar Então, já tamo aqui Vamos, tem uma galolira ali, uma zona Já vamos contornar esse lago aqui, ó Não encontrando nada pra cá Eu venho pra esse mirante Fechou? Bora A parte boa de você já liberar um mirante também, galera É que você, geralmente com o mirante Você libera um poço avançado Tendo dois poços avançados liberados Eu já tenho esse, liberaria mais um Então você pode ficar entre um e outro Facilita a tua andada no mapa E agora aqui é o seguinte Vai sempre com o binóculo na mão Fica atento aos barulhos E lembre-se que a arma inicial Ela não é tão forte Então você não vai conseguir matar animais muito grandes Foque em animais que morram rápido Aqui já chamou um galolira Vou pra cima Se tiver pra cá eu tento matar Principalmente se eu tivesse munição Mas beleza, agora tá carregado Ah, não encontrei bicho ali, pessoal Então eu tô fazendo assim, ó Tô liberando zonas E tô indo pro mirante Assim, ó Eu já passei aqui Não encontrei bicho aqui Vou pro mirante Liberar um próximo poço avançado Aí já melhora bastante a situação de um iniciante Tô chegando aqui Mas tá vindo uns ganso, hein Errei Vamos ver se consigo acertar um ainda Não acertei nenhum Beleza, continuo sem dinheiro Deixa eu recarregar aqui Não dá pra recarregar correndo no começo É muito ruim isso Eu já errei outros tiros ali pra trás Uns gansos que eu tentei acertar Não deu Você pode ver ali que a minha munição já tá baixa Mas não é um problema Ainda tá cedo Dá pra ganhar dinheiro O importante é que eu preciso de 250 Pra dormir a noite de novo Já tem 183 O próximo bicho que eu matar Eu já vou ter O suficiente pra dormir Ganhei mais uma XPzinha aqui no mirante Por isso que é bom também você já ir Abrindo os mirantes, ó E Um poço avançado aqui É pra lá que eu vou Agora eu já vou ter dois poços avançados E eu vou poder ficar entre um e outro Andando nos lagos próximo a eles Vai facilitar bastante a minha vida Deixa eu ver se apareceu mais algum no mapa além dele Apareceu um lá em cima Mas lá não tem muito lago Não é meu foco por enquanto 700 metros Aqui uns 5 minutinhos A gente chega lá Tô chegando aqui no acampamento Pessoal O poço avançado desse mapa aqui É um acampamentozinho, ó Vou chegar nele aqui E reivindicar Feito Agora eu já posso usar esse acampamento aqui Pra vir sempre que eu quiser E logicamente Eu terei Mais mobilidade no mapa Deixa eu abrir o mapa aqui Aí Ó, eu tenho esses lagos aqui em cima Que eu posso dar uma olhada E tem esses lagos aqui Eu vou descer pra esse aqui Tá? 390 metros E vamos ver se tem bicho ali na beirada Se não tiver Eu já vou pra esses outros lagos ali de cima O importante é sempre estar andando próximo a água 8 e pouco da manhã Já deve ser 9 9 e 11 Provavelmente eu já vou encontrar Alguns animais por aqui Tem um alce aqui também Um alce eu já sei que tem Mandou uma advertência Eu abaixei aqui Mas o meu vento tá bem pro lado dele Ou dela Não consegui ver o que que é Deixa eu ver isso aqui Não, esse aqui é galo lira Tem um urso aqui também, ó Calmo Ele tá a 100 metros Eu poderia tentar matar ele mesmo Não estando com arma boa pra ele O problema é ficar recarregando Mas eu acho que eu acertei A lateral dele ali Ele correu Vamos lá procurar Pode ser que tenha pego Um órgão vital Não é certeza, né? Mas se não pegou A gente desiste Se pegou A gente procura Vamos ver onde é que ele tava Ali um lince Ó, deu órgão vital, pessoal Mesmo com a arminha 2, 4, 3 Deu órgão vital E esse urso vai morrer Ele só vai demorar um pouquinho Mas já vai me dar uma boa grana Foca sempre em animais menores Mas aqui no caso Eu cheguei e não achei o animal menor Então Vamos pro rumo do Que apareceu Ó, o urso já morreu Então Além de perseguir ele Agora Eu tô ligeiro Pra ver se eu vejo O lince que chamou aqui O lince cai rápido Nessa arma Então vamos Perseguir Ó, o sangue do urso Tá aqui na frente, ó O sangramento é baixo Mas tá sangrando E ele já morreu Então vamos procurar Uma forma de você rastrear No começo que é boa É o Hunter Mate Ó, o famoso celularzinho Você pega ele na tua mão Aqui, ó E vai por ele Que é mais negócio Ó, o lince já chamou Ali de novo Na advertência, ó Vamos procurar ele O problema tá em achar A vih lá Ali, tá correndo Vamos tentar pegar Acertei ele Tem que recarregar aqui Mas vamos lá Já pegamos o urso Pegar o celularzinho aqui Depois a gente marca Onde o lince tava Deixa eu ver Qual que é essa marcação Que tá aqui na frente, ó Lince Urso Ah, beleza Vamos seguir o urso mesmo Por enquanto É o urso que a gente quer O lince Eu não sei não se cai Eu achei que o tiro Foi bem ruimzinho Mas foi o que deu pra fazer Ó, eu tô seguindo aqui A pegada e o sangue, ó No começo Esse arco Aqui que mostra, né O... Pra que lado Que o bicho fugiu Ele é bem amplo E não é muito preciso Tipo aqui, ó Tem hora que eu quase Perco O caminho do animal Aqui eu sei que é do urso Mas se eu pegar isso aqui A seta ali vai sumir Então eu vou procurar Sem, tá Aqui, ó Fica mais fácil Correu pra cá O urso tá morto aqui, pessoal Demorou um pouco Lógico Mas deu bom Deixa eu ver se o lince morreu O lince também morreu, ó Já deixou a marca lá nele Vamos lá Já matamos aqui Um urso Que eu vou ganhar 820 Tirem quase que não pega É um macho Nível 7 Já subi de nível Eu deixei o lince marcado lá Porque eu vou dar mais uma olhada Aqui na beirada desse lago Ver se tem mais algum bicho pra cá Mas provavelmente não vai ter nada Não tô dando sorte De achar animais menores aqui, né Tipo um viado de calda branca assim Já... Ó Falei cedo demais Tem uma zona de viado de calda branca ali, ó Deixei ela marcada A gente vai lá Procura o lince Volta aqui E tenta matar um viado de calda branca Fechou? Bora Tô chegando mais ou menos aqui no último lugar Que eu vi o lince Já tem outro lince chamando, cara Ó o sangue aqui, ó Nenhum órgão atingido Mas beleza Importante que eu acertei ele Vamos ver Tem bicho voando aqui, ó Daria pra atirar Mas não quero Vamos seguir esse lince, então Sangrando bastante Sempre pega pata É... pegada, né E sangue, pessoal O cocôzinho se evita, ó Vou te falar o porquê, ó Pegou o cocôzinho Ele some a flechinha no teu hunter mate Então foca Você sempre pula o cocôzinho dele aqui Foca na pegada E no sangue Deu uma andada aqui, pessoal E perdi o rumo do bicho Então eu voltei até a última pegada Olhei de novo E aí eu achei a pegada dele pro lado Então... Voltei a rastrear Tem hora que some realmente Você olha aqui, ó Não tem mais nada É difícil Então caso você perca a pegada Volte até a última e tente Se tentar várias vezes não conseguir Não fique engastalhado nisso Parte pra outro aqui, ó Tá vendo? Às vezes é difícil mesmo De achar no começo Sem cachorro É tenso E... Às vezes dá bom Aqui, achei o lince Demorou um pouquinho Demorou um pouquinho Mas achei Então mais um animal O lince vai dar um dinheiro bom, ó Seiscentos e noventa e quatro Mesmo sendo uma feminha Nossa, tiro Podia ter pego um pouquinho pra trás Mas foi com a arma certa Então não perco tanto dinheiro Vamos colocar agora uma marcação Ali onde eu vi Os veados de cauda branca Então eu posso correr até uns 180 metros Sossegado Ou não, né? Porque agora o meu vento tá pra lá Vou usar o redutor Vou correr até uns 200 metros E aí a gente volta Vamos aqui nas habilidades Então, pessoal Já que eu upei Aqui, ó Localizador de rastros Cone de rastreamento Se torna mais preciso E mais estreito Tanto no mundo Como no mapa Isso aqui Vai ser interessante pra mim Vamos continuar agora O cone de rastreamento É esse que quando a gente Clica pra ver Pra onde o animal foi Ele vai ficar um pouco Mais estreito E mais preciso Então Colocando esse de nível 1 Tá muito bom Já vai ajudar bastante Deixa eu olhar aqui Meus chamarizes Eu tenho um chamariz Que chama Calda preta e calda branca Aqui Vou colocar no 4 Beleza E vamos lá Ver se esses bichos Ainda estão ali A zona deles Era do horário 8h30 Agora 10h da manhã Sossegado Ainda estão por lá Eu vou focar Em acertar o pulmão Desses viados de calda branca E ver se dá bom Eles estão ali, ó Tem alce pra caca também Que eu tô escutando Tô a 270 metros Deles Deixa eu achar Um local Pra eu descer aqui Eu acho que quando Eu for virar Pra atirar neles ali Esse vento Já vai tá melhor Pra mim Deixa eu olhar Porque pode ter Bicho antes também Deixa eu ver ali Não dá pra ver O troféu desses bichos Mas tem dois grandes Ali, ó Eu vou tentar Acertar eles A 150 Porque é a Regulagem De fábrica Digamos assim Da minha arma Enquanto você não Pega a vantagem Zerando tudo As suas armas Os rifles Pelo menos, né Os que tem Alcance de 150 É 75 150 E 300 Ele vai tá Travado em 150 Então se eu chegar A 150 Desses bichos Eu consigo um tiro Bem preciso Vamos só agachar Aqui Pra não ter risco Desses bichos Se espantarem Pegar uma posição Um pouquinho Mais alta Ó Já tô vendo ele ali Vamos pegar aqui Acertei o veado Vamos seguir ele ali Ele demora Cair, tá pessoal? Normal Eu acho que o tiro Foi bom Vamos recarregar Minha arma aqui Tem que parar de correr Cara, é muito estranho Pra quem tá acostumado Com o jogo evoluído Já Beleza Parei de correr Recarreguei Vamos ali E seguir o sangue dele Agora Provavelmente O nosso cone de rastreamento Já vai tá um pouco Mais preciso Talvez eu não me perca Tanto pra procurar o bicho E mesmo os outros animais Você pode ver Que eu matei tudo Em volta de lago Os bichos Sempre tão por perto Do lago Às vezes A zona de necessidade Dele não tá No momento da bebida Mas a zona de comida Descanso É próxima Então Ele vai tá sempre por ali Vamos procurar aqui O primeiro sangue Desse viado De cauda branca Eu espero Que tenha dado Um tiro bom Provavelmente Vai tá aqui O primeiro sangue dele Ih, o tiro foi ruim Galera O tiro foi ruim Eu acho que pegou Muito pra cima Ele não morreu Fazer o que? Então Vamos abandonar Ele por enquanto Deixa eu olhar Do outro lado Se tem algum bicho Não tem problema No começo É isso Às vezes você vai atirar Vai matar Às vezes você vai atirar Não vai matar O importante é você saber Como encontrar os animais Já vou preparar aqui Dar uma andada Aí depois eu passo o horário E venho amanhã Aqui e tento acertar Esse bicho Vamos dar uma caçadinha Aqui ó Isso é o que eu faria Se eu fosse começar O jogo hoje Essa seria a minha tática Sempre ir num posto Pro outro E com o tempo Eu vou abrindo Mais posto avançado E vou sempre andando Ali perto Quando você já tá Mais evoluído Aí você pega Um mapa novo Você vai E abre todos os postos E tal No começo é assim Como agora A galera costuma Comprar o jogo Já compra os mapas Se você for começar aqui No Revontulho Ou em outro mapa Que não seja Até mesmo os jogos Base né Também conta Faz isso Primeira coisa Abre o posto Mais próximo Da onde você nasceu Depois Abre um posto avançado Diferente desse primeiro Ó Ali já tem um lince Ó Vamos ver se a gente Chega por lá E acha ele E aí você fica Alternando entre os postos Pra ver se você consegue Uns animais Da hora O lince tá de boa ali Mas eu acho que logo Ele vai me perceber Tá Ó Ele tá alerta Agora já tá lá Na negativa Não tem o que fazer Achei mais uma zona Aqui ó De viado De calda branca Eles comendo Das 4 às 8 Então provavelmente Na hora da bebida Não vai ser muito longe Daqui Ó galera Como Eu não achei o lince Aqui Que eu vou fazer Sistema Menu principal E eu vou voltar Pro jogo Por quê? Fazendo isso Eu não vou gastar Pra dormir E ao mesmo tempo Quando eu voltar Os bichos Já vão tá Mais de boa Aí ó Agora eu volto Aqui pro menu Principal Volto pra dentro Do jogo E volto aqui Na zona Onde tava O viado De calda branca Dá um TP ali E vou pra lá Sempre que você Espantar muito Os bichos Ao invés de você Trocar o horário Ali na casinha Que você vai gastar Dinheiro Estando dentro Da zona De necessidade Deles ainda Dá pra fazer isso Senão você tem Que mudar o horário Pra bater Com a zona De necessidade Aí rapaziada Depois de sair Do menu E voltar Ó Os bichos Estão lá Novamente Eu vou dar Uma corrida Pra lá Pra tentar Dar um tiro Tentei matar Um alço Aqui pra cima Mas eu errei Tá Então nem vou mostrar Porque tava correndo Foi aquele tiro Que se eu mostrar A galera vai tentar Fazer igual Se eu que sou experiente Errei E sei que tá começando Vai fazer merda também Então vamos focar No que dá pra fazer Eu já errei um tiro Ali mesmo tendo paciência E tudo né Vamos ver se agora Eu consigo chegar De boa Ali E fazer um pipoco Eu vou tentar Dar uma chamadinha Tá A gente começa Com um chamariz De bramido De veado Vamos ver se vai dar certo Eu acho que eles estão Numa distância maior Do que o alcance Do chamariz Mas eu já vou tentando E o bom Que se eles vierem Eles vão sair Do rumo Do vento Do vento Para mim Vamos ver Aquele ali saiu Esse aqui Tá mais ou menos Vamos ver aqui 143 Agora dá pra matar Agora acertei Rapaziada Impossível Isso aqui não ter acertado O pulmão do bicho Vamos lá Tirei meio Consciente Agora A marcação Já tá praticamente Em cima dele Então Só chegar ali E ver onde tá O sangue E seguir Eu não achei O sangue dele Mas ele morreu Aqui ó Ah tá Ele tava aqui ó Tô procurando O lugar errado Fechou Daqui pra frente Agora precisamos Achar o segundo sangue Ele primeiro tava ali Vamos andar aqui Pra gente achar o segundo E depois o segundo Acredito que vai ficar mais fácil Da gente perseguir ele Tá aqui ó Aqui tem um rastro dele Olha o cone ali Tá vendo como já diminuiu Pessoal E olha como que o bicho Já morreu mais perto Acho que provavelmente Deu um pulmãozão nervoso Vamos ver É Deu mais órgão Que o pulmão Pulmão, estômago E fígado Vamos ganhar 692 de grana Então Já tamo com o quanto Vamos ver aqui XP 774 E dinheiro A gente tá com 2,389 O que que eu posso fazer agora Eu posso tentar subir Pra esse lago aqui ó E dali Eu já vou Pra cá O que eu vou fazer Naquele laguinho Se tiver bicho A gente tenta matar Não sei se eu chego a tempo Acho que é a zona Do Calda Branca Até meio dia Se tiver algum atrasado Lá vai dar tempo Se não A gente libera O posto de cima Então a gente vai ter Mais um posto Mais um lago Pra tá caçando Foca sempre em posto Que tem um lago perto Vamos correr pra lá Rapaziada Quase que eu não vejo Os bichos aqui Mas tinha bicho hein Vou deitar aqui ó Porque tinha Calda Branca Na minha direita Eu não percebi Vou avançar aqui Deitado E aqui não tem importância Se matar fêmea também Você vai garantir Um dinheirinho Mas eu vou focar Em ver se tem um macho Antes Ó Tem fêmea Macho também tem Que eu acabei de ver lá atrás Essa aqui tá Bem apetitosa Pro tiro Os machinhos Estão vindo Aqui também ó Ó Esse aqui Tá apetitoso Também Vamos tentar Sai daí fêmea É Vai Então Eu vou Eu vou Quase bem Aqui pra frente você vai erramar um monte. Mas agora eu sei que eles ficam ali. Só que já tem outra zona aqui, tá vendo? Olha lá. Não tinha visto. Então vamos fazer o seguinte. Essa outra zona tá mais ou menos aqui. 180 metros, ó. Vamos tentar aproximar pra ver se a gente consegue atrair esses bichos. Eu espantei os daqui, mas não espantei os de lá. Esse aqui tá de 157 a 200. Provavelmente eu acertei o pulmão dele. Vamos seguir ali. E o outro aqui ficou, hein? Esse aqui ficou. Ele não sabe o que aconteceu ainda, ó. Ele tá de boa aqui, ó. Tá só alerta. E o primeiro tá correndo lá. Vamos ver esse aqui. 174 a 229. E ainda bem que eu não tinha munição. Vocês viram isso, né? Que é isso, hein? Agora ele tá de 174 a 231. Agora eu acertei ele. O primeiro eu não matei. Esse aqui provavelmente eu vou matar. Então eu já vou correr ali. Que eu já pego ele. E vou lá liberar esse posto avançado. Ó, já foi. Aquele primeiro ali eu não tive paciência. Tentei meio que no coração. E se errar pegasse com mão, não pegou nenhum nem outro, né? Já vamos interar uma grana boa agora com esses aqui. Ah, tem mais aqui perto ainda. Tem mais aqui perto ainda. Para de correr, diabo. Agacha! Mas agora eu não consegui fazer o boneco parar de correr a tempo. Eu acho que esses aqui já fugiram. Esse laguinho aqui é bem movimentado. Eu vou em pé mesmo. Se ele aparecer, beleza. Se não aparecer, beleza também. Ali, ó. Uma fêmea, ó. Tá. Ah, ela tá calma. Vamos dar mais uma chamada aqui. Vamos ver se ela vem. Acertei ela também. Talvez ela morra, rapaziada. Talvez não. Não sei. O importante é que o que tava aqui morreu. Era aqui que ele tava? Deixa eu ver agora. Não, era aqui, ó. Ali na frente ainda. Ó, aqui foi onde eu atingi ele, ó. Ele não demorou muito pra morrer. Vamos pegar aqui o celularzinho famoso Hunter Mate. E vamos buscar o segundo sangue dele. Tá aqui, ó. Tá vindo brilhando azulzinho ali. O cone agora já tá bem menor do que no começo do jogo. Já tá ajudando bastante. Aqui ele subiu. Aqui ele seguiu reta. Tá morto aqui, ó. Vindo do fino, rapaziada. Mais um recolhido, ó. Beleza. Tirei no pulmão. Ele vai me render 675. E eu vou pra um total de 3k de gold. A outra feminina não morreu mesmo. Então eu vou liberar essa zona aqui. Essa zona não. Esse poço. E não fique com medo de errar bicho no começo. Se você errar bicho, o que que você faz? Você compra mais munição pra sua 243. E as munições pra 243, elas são grátis, tá? E acabou de aparecer pra mim aqui que o clube de caça tá valendo. Então, clube de caça. Vamos ver o que que tem aqui pra gente pegar. Não apareceu nada, né? Mas apareceu pra mim. Aí, rapaz. Agora foi. Ele tá lentão mesmo aí, ó. Tenho mais 500 pra reivindicar. Então, agora eu tenho 3,564. Vai debochando. O clube de caça tá de volta nos finais de semana. Então, se você não sabe, ative o seu aí. Deixa eu ver qual que é a missão do clube de caça. Falando nisso. Recolha um animal selvagem abatido com um único de espada em órgão vital. Aí, ó. Eu nem sabia que tinha e já tava valendo ali. E já ganhei mais 500. Praticamente um outro bicho morto. Opa, opa, opa. Tem mais um aqui, hein. Vamos recarregar e ver se dá tempo de acertar outro. Mais um pra nós. Mas esse aqui tava moscando na pedra ali. Eu só vi agora que chegou em cima dele aqui. Olha, ah, por que não tentar, né? Vamos ver. 700 de dinheiro. Vai debochando. Muito bom. Ali, ganhou mais uma recompensazinha de XP. Ó, tem bicho chamando lá pra baixo. Tô ganhando também recompensa de rifle, porque tô utilizando o rifle pra matança. E ganhou um equipamento... Desbloqueou um equipamento, na verdade, pra eu poder comprar uma mirazinha de... Pra 243. Mas eu não quero gastar com mira por enquanto. Essa aqui já tá bom bastante pra pegar animais a 200 metros a menos. Deixa eu reivindicar aqui. Ai, uau, você tá pistola. Vamos reivindicar aqui o nosso posto. Fechou. Vamos dar uma olhada aqui agora, pessoal. No mapa. Olha aqui, ó. Eu comecei aqui, ó. Matei animal aqui. Aquele ganso no começo pra ganhar dinheiro pra poder dormir. Depois vim pra cá, matei animal aqui, aqui, aqui. Vim aqui pra cima, matei mais um. Agora matei esse outro. Então, pode ver que tudo focado em lago. Logicamente, esse aqui eu achei perdido, né? Mas a minha andança pra fazer a tática de ter postos avançados próximos de lagos pra eu poder ATP e já encontrar animais, nessa andança eu achei ele. Aí, analisando aqui, ó. A minha intenção pra continuar ganhando grana, mesmo sendo um jogador iniciante aqui, né? Tendo no nível 2 agora, eu acho que eu vou descer. Porque aqui descendo tem mais lagos. Então, eu tenho 1, 2, 3. Eu posso abrir esse posto... Eu posso abrir esse mirante aqui. Procurar postos avançados por aqui. E olha o tanto de lago que eu vou ter, ó. Então, numa andada de manhã, provavelmente eu vou conseguir abater 5, 6 animais. Isso pro iniciante dá muita grana e é muito bom. Deixa eu dar uma olhada no Códice e últimos abates e recolhimentos aqui, ó. Tá aqui os animais que eu matei, ó. Em uma hora de jogo, ó. Você vai falar, ah, é pouco. Mas, ó. Eu matei 1, 2, 3, 4, 5, 6 animais. Poderia ter matado mais, porque eu errei 2 ou 3, né? Então, poderia ter matado aí uns 9 a 10 animais. Mas, olha o tanto de coisa aqui que eu tenho agora, ó. Posto que eu posso vir pra cá, ou pra cá, ou pra cá. Esse posto, que me dá a chance de dar um rolê pra cá muito mais rápido. Ou descer aqui. Esse aqui, que eu posso vir pra esse lago, que ainda não fui. Esse aqui, esse aqui. E até mesmo abrir esse mirante e vir pra cá. Então, em uma hora eu abri muitas possibilidades. 2, 3 horas de jogo, eu estaria com esse mapa aqui muito bem encaminhado pra umas caçadas com bastante animais. Se você gostou do estilo do vídeo, deixa o seu like aí. E deixa o seu comentário, né? Pode ser que eu continue, eu faço uma progressão. Da onde eu parei aqui agora, eu salvo esse backup aqui. E continuo em um próximo vídeo focado nos iniciantes, beleza? Se você é iniciante, ou se você tem dificuldade de encontrar animais. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ajudou, deixa aquele like. Se quiser ver mais progressão desse save aqui, deixa o comentário. A gente se vê numa próxima. Valeu, falou, abraço.